Bom dia, senhoras e senhores, eu quero falar um pouco sobre o tema de ilegalidade no país Aruba, o venimento e o quedamento de pessoas ilegais no país Aruba. Nós vimos no último tempo que há diferentes publicações sobre o venimento de pessoas ilegais no país Aruba e agora eu tenho a impressão de não ter nada no país Aruba e de não estar atuando contra o país ilegal. Então, se nós tínhamos no país Aruba, o venimento de um ano acaba de diferente forma de correr o venimento de ilegal. Mas tem gente que não sabe se é clandestino, que é a vida de lá, e a pessoa aqui, automaticamente, e no momento em que ela chega à fronteira, está ilegal. Mas tem um grupo de pessoas que estão indo para o cruzboato, que é um fenômeno que nós tínhamos durante o ano de 2009, e está indo para o venimento de fora ainda, agora que sempre tem que saber a roupa menos, a pessoa que está indo para o cruzboato e está indo atrás, está indo para o venimento de ilegal, e agora é automaticamente, e tem pessoas que estão indo para o aeropuerto, e que estão indo para o venimento de trás e está indo para o venimento de ilegal. O grupo mais grande de pessoas ilegais no país Aruba é o grupo de pessoas que estão indo para o venimento de avião, via de aeropuerto. Então, tem pessoas que estão indo para o venimento de ilegal no país Aruba, tem pessoas que estão indo para o venimento de ilegal e depois estão indo para o venimento de ilegal. e a cifra não vai apresentar depois, porque não é assim, como eu disse que é o percentagem mais grande de pessoas no momento aqui com o acordo detenido ilegal da pessoa que está vindo do país Venezuela e não se mira um aumento de ensaio aqui regularmente não somente quando está de renta e queda ilegal no país, mas quando está de renta e não trata também o país Aruba e agora é a nossa detenida a nossa detenida vários e não dá controle que nós estamos e o resultado é que nós não temos nenhum documento que nós estamos em contato com a polícia para o motivo de que nós cometeu qualquer infracção de nós se nós também está deportando e também é isso que nós está de último tempo um aumento também de pessoas que estão vindo de Venezuela que estão atendendo, que estão atendendo uma atividade ilegal e que estão cometendo um caso mais recente atraco. Nós estamos detenidos em um momento que há quatro pessoas que nós gostar de considerar que nós estamos responsáveis por vários atraco no país Aruba das últimas semanas. Agora, quando nós analisarmos isso aqui vou realizarmos mesmo o brinamento de ilegalidade da maneira que nós estamos no último tempo aumentando o controle na fronteira nós temos polícia presente e também nós temos não somente polícia mas também na fronteira mas também nós temos a possibilidade agora para a polícia marítima está patrulhada em área que está atendendo que área que é muito mais efetiva no momento que não e também está sendo aí que nós aumentamos também a autoridade de que isso para nós também para a patrulha ribatera. Isso aqui está buta que a efetividade para o que está tratando o combatimento de ilegalidade está aumentando sem embargo o que eu explico é inversão que nós estamos na fronteira se eu mirar a quantidade de pessoas ilegais na participação da criminalidade de tal índole que é inversão aqui não somente na fronteira mas muito mais ampla na comunidade. Uma coisa que nós vamos passar é que nós temos um análise e uma discussão com o Ministério Público velha e cinza e quadro policial que ainda nós avisamos que nós vamos sacar outro instrumento agora que nós vamos atuar contra a presença e permanência de pessoas ilegais no país Aruba. Assim que tem a lei que nós temos para o que é o combatimento de imensas handle imensas tem a possibilidade para perseguir uma pessoa ou uma pessoa ou uma organização ou cooperar com a pessoa com a drença ilegal se você ajuda a drença ou facilitar a informação para permanecer que é ilegal que é ilegal que é o trabalho que é ilegal que é ilegal que é a vivência que é ilegal e isso aqui é condição para estimular e manter pessoas ilegais no país e isso é que nós vamos atuar contra a pessoa que é que nós temos uma multa para pessoas que estão aqui e nós chegamos a um castigo de máximo cinco anos para a pessoa que está facilitar a pessoa aqui não sei se gente não quase andando a guarda perseguida em caso não andando ainda mas agora que nós começamos a investigação aqui e nós que está e pensei que está a pessoa que está a pessoa aqui só para reclamar que nós estamos tomando esse assunto que é sério nossa mira e o rol que é diferente gente para facilitar gente para que é ilegal no país aqui mas não é bisagorado gente com um avião e depois as coisas são malas o que vai que influenciar a economia também que está em vez do trabalho de outra gente mas isso é uma coisa que nós não vamos tolerar mais mas nós vamos atirar contra isso para facilitar isso tem passado diferente multa para o que se trata de uma pessoa que trabalha ilegal e eu tenho visto que tem um momento aqui onde não efetivamente a paga é para o ponidor e o sistema nós estamos evaluando dentro de pouco se pode cambiar o sistema de poner boot ou tra ilegal para se nos puxar também é placa aqui de encaja de goberno para nos conseguir combate criminalidade se tem qualquer pergunta me que que Associação econômica, verdade, é um país vizinho está malo, se não está justificando que o povo pede asilo político. O asilo político tem sido uma procedura que tem razão também, quando há circunstâncias, onde o povo pede a remar que pensava, mas isso é normal, é uma responsabilidade do meu colega, de Timas, e eu sugiro para dirigir e perguntar a sua pessoa. O povo é um polígico, o povo está trabalhando com o vapor, a televisão, mas bem, e a pessoa que escapa me quer pedir asilo político. O que a polícia dispõe nesse momento? O que a polícia dispõe nesse momento é... O que a polícia dispõe no momento, quando a gente está na fronteira, e claro, como a gente vai ter uma informação para atrair, não é ninguém, não. O que a gente está assim, é que eu vou ter bem englandecido no país, eu vou ter uma detenção, e vou ter uma detenção, e depois eu vou mandar back para o país, porque o que é condicionado no país, tudo o que a gente está responsável por mandar renda em back. A gente não está querendo no momento, que vai justificar a corrente de desliga clandestina, o nosso país pide asilo político. Quando a gente está na fronteira, a gente não está profissional e manda em back. O que a gente está no momento, mas é uma confirmação também com a Kia, tem um diretor novo, agora nombrado o senhor Rocachong, não se compõe essa via-via, e o resultado é do verdade. O que está oficialmente, o que é que está aqui? O que é que está no momento, a ministra, se não passa a ser aberto, a peticão de justiça, para a nombrado o senhor Rocachong como diretor de Kia, está sendo contada uma procedura, uma solicita de procedura, que a gente tem uma pessoa a solicitar, e a sua pessoa a sair, como é o mais equipado, é o mais mijo, fora da procedura. Agora aqui nós começamos o processo de introdução do senhor Rocachong na Kia, e está dependendo do quadro policial, precisa entrar na quadro policial, que momento ele não pode começar com o seu trabalho, é ponto de salida, está com esse primeiro dia, de junho, pero claro, está queda na quadro chef, para determinar se ele opor, lá que o senhor Rocachong vai para o primeiro dia de junho. Se sente caso, agora é o processo de introdução do comissário, e o senhor Rocachong vai ocupar a posição na Kia. O senhor Rocachong vai ocupar a posição na Kia, e o senhor Rocachong vai ocupar a posição na Kia? Bom, no momento que nós estamos, eu acho que é o mais principal, é o mais principal que nós vamos garantir a tranquilidade da instituição, vamos por ter esse certo processo, nós vamos terminar o processo de reorganização da Kia, é um processo que está andando, e entrando, em retraso de 20 anos atrás, com essa fase final do momento que nós, e não ser a última conversa na Kia, que o senhor Rocachong vai ocupar a posição na Kia. Então, eu acho que é o mais principal, que nós vamos ter pecado no momento aqui, mas tem outro aspecto de lo que está, é que o diário da prisão, lo que está e condição físico de prisão, que nós vamos ter atenção, mas principalmente no momento que nós vamos introduzir um plano novo, nós vamos adquirir personal novo, nós vamos adquirir também managers na nova prisão, e nós vamos ter prometido que o diretor nós vamos ocupar com a banda de manter a segurança, a solidariedade da prisão e a continuidade da organização, e nós estamos atrando duas horas aqui, nós vamos ver se o enquadro de criminalidades fontes, nós vamos fazer alguma adaptação, se não tem alguma reunião disponível, que é proponente a disposição, entre outros, de prisão, para poder preparar o aspecto de segurança, e também fazer preparação, para ter um plano completo, para a construção e ampliamento da prisão. Muitos candidatos para solicitar de casa, e mais ou menos quantos anos nós estamos com a guarda de solicitar? Bem, aqui nós solicitamos pena, solicitamos três pessoas, e esse é um salário de mil. Não, não, a senhora Hassel está aberta em corpo, e nós não temos nenhuma discussão, mas oferece a senhora Hassel a sua posição. A senhora Hassel está aberta em corpo, e a senhora Hassel está aberta em corpo. Sim, eu tenho que dizer que o senhor Hassel é um salário de polícia, é uma pessoa que ocupa experiência também, de um treinamento, uma pessoa que está fazendo o seu MBA também, mas é uma grande amplia, não somente a polícia, pois é um custo importante para notar. A banda de ciência, eu quero que a prisão, mas não é uma pessoa que está sendo uma organização mais difícil, que nós temos, e a ciência tem diferentes razões. A banda de ciência, é um lugar que está com três surredos, e é uma organização que, eu espero que eu saiba em pouco tempo, o tempo passado, e eu quero que é uma organização que, por isso, a falta de inversão correta, não, mas a inversão correta, é uma organização de gente, parte de formação, as vezes a situação difícil, que está aqui. Sin embargo, é impossível mudar o trabalho, mas a nossa organização, a mais complicada do trabalho, e vira melhor, não estamos precisando de importar aqui. Também está sendo que agora vou ter em conta que é uma organização que está a serra, que não pode olhar muito fácil o que passa atrás de uma muralha, e isso é muito importante que, por falta de portar a transparência, mantém essa situação, não deseja uma temporada muito larga. E isso é um direito mais grande, também com o tempo que eu escrevo que é tradição, também com o costo que eu quero tapar, e eu quero receber mais discussões sobre o manejo de uma prisão, o que está bom e o que está malo, como eu vou sancionar coisas que estão malas e como eu vou estimular coisas que estão boas. E eu quero que o Sr. Chong, mirando a experiência que eu tenho, e mirando a forma como eu me sei que eu me retratar em prática, e a plena que eu tenho, eu quero que eu porto uma contribuição importante nisso aqui. Quando eu estou aqui, eu quero uma coisa importante também, que eu comecei a preparar uma série para estar na prisão. Se um personagem stop no momento aqui, sem embargo, nós não me ter procurar um aumento de personal na prisão, e nós percebemos também que é um processo de avaliação, de se funcionar as respostas, de ordem as respostas, e nós percebemos também que tem como um e coragem de dar um aumento para a pessoa, se um homem está seu trabalho bom, para nós admitir e dar também o reconhecimento para isso aqui, mas se um homem não está seu trabalho bom, não está cumprindo, e condiciona um pouco de qualidade, como se trata de uma prisão, não pode cumprir mais coisas aqui, como se busca um outro caminho, daquela pessoa que o país siga sua laboratória, e claro, se há pessoas que também têm uma coisa que não está bom, como esse vice-presidente, não se despede de outro, se não muda a cultura, muda a coisa essencial, muda a todos os que vivem, mas não tem uma prisão, não faz o que você quer, onde o mundo tem que organizar, não tem que escrutinar, assim não há uma regla sobre o nacional, como internacional de uma prisão, e eu quero que isso também serve a parte da discussão também, de manejo novo, só que tem uma regla que nós precisamos de mensagem, se nós gostamos ou não, se nós não é assim, nós temos uma prisão internacional, agora é que nós acabamos de ter um caso, sorry, de um corte europeu de direito humano, que ainda com famílias de um preso, aí vai, sobre o reino, neste caso aqui, Holanda, Corsal e Aruba, aí vai corte, porque nós não temos visto, que nós tratamos de um familiar, de um malo de detenção, nós temos visto, nós não há perda caso aqui, aqui nós temos um pouco de remarque, de um europeu, nós não há perda caso, só é o resultado que nós sabemos com o gasto, que eu tenho que ter em conta, se eu não, assim, vou trabalhar uma maneira como eu aceitar a botanha, não somente, vou estar abordo, escrutinando internacionalmente, não somente Aruba, mas também Holanda, e se eu tenho que ter o IB, que Holanda está metendo a mesa, diretamente, do tipo de caso aqui, porque o caso europeu, está reino, eu vou chamar, para dar uma conta, e vamos receber, vou ganhar o gasto, não é necessário, alto, se eu não cumpri, que regra, não é, mas eu vou ganhar o pressão, e vou ganhar uma tendência, mais e mais, internacionalmente, que eu tenho que ter, para dar o direito de preso, e eu tenho que ter, e se eu, eu tenho que ter, isso é importante, mas não se eu. Então, eu tenho que ter, para dar o direito de traçar, para procurar que traçar, a sua condição, de ter, para a volta, optimal, e também, é o poder de, que é um reto, que é um conforto, diariamente, isso significa, mais inversão da prisão, e se eu, tenho que, agora, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu não tenho que ter, eu nunca, dentro de, ainda, que a prisão, que existe, e eu tenho que ter, que eu consigo, mas se vai procurar para bem, para sobre o que é danificado também, que agora é entrado para ejercer o trabalho de um foro mais optimal e mais profissional. Bom, então, é verdade que eu estou vendo um artigo na sala de agora, eu não estou vendo de qualquer sindicato também, que eu estou vendo com algo novo, não sei que conversar no social dialogo, segundo o sindicato, e dentro do diálogo com o sindicato tem um ponto de vista, mas tem um ponto de vista somente o sindicato, tem um ponto de vista para o que é danificado, se não tem vários outros, praticamente, toda a gente da comunidade tem um ponto de vista com o combate à criminalidade. Tradicionalmente, assim, nós temos uma discussão com a comunidade também, e nós temos uma discussão com o gremio, nós temos que ter uma contribuição, e nós temos que ter uma contribuição para o que é danificado, para o que é danificado para o país mais seguro, que é toda a sociedade de nós tur, sem embargo, eu não estudia, eu tenho que ver em detalhes, estudia o ponto de vista, mas eu tenho que ver algum ponto, sim, como eu tenho que ver, verdadeiramente, é a questão que eu tenho que ver, mas eu tenho que ver algum ponto, que nós estamos fazendo cava, e eu tenho que ver algum ponto, como eu quero me dizer, se eu vou analisar um pouco mais profundo, porque eu não entendo, eu não entendo, como eu não entendo, como eu não vou contribuir no combate à criminalidade, e eu tenho que ver algum ponto, com a própria de, eu estou a quitar o direito de gente, de tal forma, que eu tenho que ter esse golpe, discussão dentro da comunidade, se eu tenho um exemplo, chiquito, para não ampliar muito o que eu gosto de falar, mas, por exemplo, quando eu estou a cobrar, todo mundo, com o trabalho do carnaval, isso é uma coisa que nós abriam, e nós discutirem, porque, todo mundo, com a festa, conciertos, carnaval, etc., com a comunidade, com a festa, com a placa, e a atividade aqui, então, é um que eu tenho que sacar, a tua placa, versus o seu presupuesto, para curar, para toda a coisa, que é boa a justiça, mesmo que eu quero que, segura, segura, nós temos uma rea, para essa aqui, para só, com a nossa terceira, para adelante, para nós, que eu quero, com a contribuição, de todo o dinheiro, financiero também, agora, porque agora, é um concierto, então, eu tenho que sacar, com grande quantidade, de meu presupuesto, para pagar overtime, para curar, para o concierto, é bom, para regular o tráfico, para regular o que é o que é. Eu já acho que eu estou falando isso agora, porque eu vou pagar uma parte de cinco de panorama para me pôr o custo de minhas gastos. Porque eu tenho um negócio, eu tenho certeza que não está... Beleza, acaba no processo, e eu também vou mirar que é caminhada na lei, mas eu estou aqui. E eu não estou aqui, mas eu estou aqui para não cobrar isso. Mas tem mais pontos que nós o estudiamos aqui, nós temos uma reação, mas não tem algum ponto que, por exemplo, aspecto de ilegalidade, É uma coisa que nós estamos fazendo todo o ponto nesse momento aqui em Caba e eu vou explicar um pouco que a maioria das pessoas é ilegal de 30 vías de fronteira. Se eu ver a quantidade de placa e o meio não está disponível para procurar para a gente não de 30 vías de fronteira ilegal é um pouco seguro, seguro, como isso agora. É muito complexo também para manter essa temporada muito larga. Sin embargo, a maioria das pessoas que está ilegal no país aqui não e a maioria das pessoas com a guerra do crime último ano da pessoa que 30 simplesmente via do aeropuerto. Que agora eu vou realizar o instrumento contra a fronteira como é só o chão. Eu tenho quase 6, e não se acende também, mas eu tenho quase mais que 6. Então, mais que 6 significa, por exemplo, quando está anunciado agora aqui não, que nós mesmos aqui não, que nós mesmos aqui para a boqueda, facilitar o trabalho, a entrada, a arma, para não poder fazer o que não está assim. O que é isso aí não está mesmo, é o que eu vou atender com ele. Por isso, você não pode ter que ter a carga ao e pela mão. Então, eu vou atender com a prioridade, não para o fundo, não para combater a criminalidade, não está correto. Portanto, minha impressão é rompeza. Porque, mira, para uma atividade de 3 dias, eu vou atender com milhões, ou para um custo de 3 dias, eu vou atender com 1 milhão, 900 mil florins, etc. Então, para combater a criminalidade, o que eu entendo é o povo, agora eu vou atender com 7,5 tonos. Então, eu vou atender com um exemplo, se você tem um bolso aí, você pode notificar o que você está fazendo, ou se você está fazendo essa placa? Não, 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 eu vou atender com especificamente o ponto de turismo fundos. Isso é verdade, nós temos uma palavra de baixa aia, que nós recebemos uma certa suma de placa para a Hospitality Foundation, e isso é o tempo que a gente está fazendo, com a ATA, para que a placa aqui está fazendo, ou seja, para a Hospitality Foundation, está sendo a placa da Hospitality Foundation, está a placa para a guarda de segurança como é antes, então, na área de Lisana, é absolutamente uma nota efetiva, então, agora, nós temos um cambio, quando nós temos um exemplo disponível para a polícia, e nós temos uma placa que a maioria das placas que nós vamos usar, para fazer praticamente todas as placas que nós vamos usar, para a área que nós temos, para que nós vamos frequentar para turistas e visitantes do país. Está verdade, que a placa é que nós vamos usar, se você for mirar, é que nós vamos usar outra coisa, e comparado com os pressupostos, a placa aqui não nota nada, está buscando agora aqui não, nós temos um pressuposto, nós vamos usar como é que se vire mais placa, mas sobre o que nós vamos usar, e obviamente a gente quer que o sistema de polícia, o sistema de polícia tem mais departamento, e para mim, não vai aportar algum dia, que está mais conhecido, para não ter que ver polícia, para mim, eu vou usar a prisão, está departamento, não vai usar a inversão, para poder colocar tudo isso, agora nós temos gente, e nós estamos detenendo mais gente, que está cometendo crime no país, e para a prisão, 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 onde a condição mais importante, para a economia do país, é o brand-to-er, se não tem um brand-to-er, optimal, está funcionando no aeropuerto, o aeropuerto não pode funcionar, não pode funcionar, não pode ter, e o candidato de turismo pode ter. E também, é importante, se nós vamos fazer, de enquadro de fondos, que está vindo, fora de diferentes sectores, para a justiça, que fondos aqui, está mais óbvio, quanto é que está vindo, então, nós está chegando uma discussão, agora aqui, de ministrar, que o colega, é necessário, para garantir a continuidade, de economia do país, a justiça, mas se vai funcionar, é uma condição, se não complica, agora, nós todos sentem as consequências. Um minuto mais, um ponto de 3 milhões, para garantir, para comprar material, é suficiente? Não, não há passando nenhum fundo, para Brantwer ainda, está sendo, e aí, que não está em palavramento, assim, que Brantwer, passa, arriba, aps, para que tem, que Brantwer, ao aeropuerto, não é se contribui, para que nós Brantwer, no aeropuerto, netamente, para o funcionamento do aeropuerto, e claro, que sem calamidade, não sei se o uso de isso, mas, para garantir, não sei o funcionamento do aeropuerto, e Brantwer, é existente, não está em palavramento, que o aeropuerto tem, e aí, no aeropuerto, sin embargo, é, aqui, não há, não há resultado, o que sim, também passa, está, que tem, um fundo adicional, no aeropuerto, e aí, como de dividendos, como, um concession fee, que tem, mais plato, da pressuposta, e do pressuposto, do governo, sin embargo, é, que é, 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 alocar um parto de dia, para nós pôr com material para brand-wear, é, aqui, o passa, o binhidisponível, no momento que o superto abogro tem, passa, eu espero que se aí, lo está prometo em juni, em juli, nós tem, momento que está para, 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 se, pronto, é, 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 que passa, que nós pôr, já, comissar, se, é, 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 o binhidisponível, já preparada também, planan junto com aeropuerto, e, é, espero que no futuro, nós lo pôr também, é, um modelo, que, vamos, nós pôr, há, um sustênito, o presupuesto do aeropuerto, como queira, é, 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 uma garantia, para, mesmo funcionamento, e brand-wear, 기는 atada. Eu sei, o nosso trabalho tem, dentro de pouco, porque, sobre todo, a roba, qualquer madera, não é disponível, que, nos pôr, siga invertida em brand-wear. Não, não é suficiente para nós fazer um plano caminhando com o trânsito de Brantway, por exemplo, para o aeroporto. Não é suficiente, mas nós temos uma palavra e nós estamos trabalhando junto com o Rampo, para ver se houve um período de algum ano, nós vamos alocar o telefone na comestade conjuntamente para garantir a continuidade de Brantway. Logicamente, nós vamos simplesmente dar a mensagem de placa que foi o presupuesto do governo. E na final do dia, tem a placa dentro do país de Aruba, tem a placa do povo de Aruba e tem a placa do governo de Aruba para alocar o telefone na etapa, mas nós estamos trabalhando junto para nós ver se nós fizemos um foro mais liger nem material. Mas na final do dia, tem o presupuesto do governo que tem que pagar tudo o material. Mas, em algum tempo, o aeroporto mesmo está rendendo suas coisas? Essa é uma discussão com o porto, mas ainda, se o aeroporto mais rendendo Brantway, significa que tem a mesma placa de queda, por sobre o que o aeroporto é placa dentro do aeroporto. Se não usamos a inversão de material, etc., essa placa vai na dividendos para o governo. Se eu tenho o mesmo Brantway para operar, significa que com extra costas, significa que menos costas para o governo. Então, essa queda, no meu conceito, é a mesma coisa. Se eu postar para o governo, quatro milhão, o que significa que quatro milhão não tem um pouco de dividendos, mas também o aeroporto tem o custo na hora. O que eu me lembro, isso mesmo é notar uma diferença grande, ao menos com o aeroporto, porque não pode um Brantway funcionar rápido, mas, quando é eficiente, com o nosso aeroporto, o que eu tenho que ter em conta, é que se nós fazemos Brantway aqui para o aeroporto, o que nós não tem problema assim. Para o aeroporto, isso mesmo Brantway, mas nós temos que manter a área de aeroporto, e para o Rio de Janeiro, nós temos que manter também um Brantway, e se nós passa Brantway para o aeroporto, não significa que nós passa facilidade, quando nós usa para o aeroporto, nós passa a ser para o aeroporto, para o aeroporto, nós temos que manter um Brantway, nós temos que manter um Brantway dentro da área e para o país de Aruba também. Também não é que se toma o material, e material, e personal específico, para o mesmo personal, e tem o material. mas nós temos que manter um Brantway para a área de Paribas, e a área de central, e também. nós temos que manter um Brantway, nós temos que manter um Brantway,